Diferente dos últimos anos, em 2009, o período frequente de chuvas entre junho e agosto reduziu o risco de queimadas na Serra do Japi. Para fiscalizar a área que pertence a Jundiaí, a Guarda Municipal tem três postos fixos em locais estratégicos da Serra. E são quatro equipes constantemente fazendo um rodízio para poder fazer a fiscalização aqui de toda a área da Serra do Japi. Além da preservação de incêndios, a Guarda Municipal também atua para combater a caça de animais, a invasão imobiliária e pessoas que jogam lixo na Serra. Tem as pessoas que moram aqui dentro e recolhem as folhas que caem das árvores. Ao invés de elas pegarem e retornarem estas folhas caídas ao interior da mata, eles acabam colocando fogo. E isso pode provocar um incêndio de grandes proporções aqui no Japi. Para fiscalizar toda a área da Serra, a Guarda Municipal conta com um parceiro, o Aeroclube de Jundiaí. Denúncias relacionadas à área de preservação ambiental podem ser feitas pelo telefone 153 ou 4492 9060. Nós gostaríamos de aproveitar e solicitar a população que ajudem a Guarda Municipal a preservar a Serra do Japi. É responsabilidade nossa de mantermos a Serra do Japi da melhor maneira possível para essa e para as futuras gerações. Obrigado. Obrigado.